Na dica de hoje, você vai conhecer algo que não é novo, porém é desconhecido, eu digo, pela maioria dos usuários. Então, se prepare, porque é uma funcionalidade muito bacana e vai agilizar o seu dia a dia aí no seu iPhone e não mais será invisível. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? O nome dessa funcionalidade é Widgets e os widgets são como uma forma de painel de controle. É um lugar onde você vai conseguir acessar rapidamente informações importantes de determinados aplicativos para você. E já vamos começar colocando a mão na massa. Enquanto eu explico, você vai me acompanhando e fazendo aí no seu iPhone também. Para você ter acesso a esse painel de controle, você vai deslizar com o seu iPhone, com a tela bloqueada, você vai acender e vai deslizar da esquerda para a direita. Essa é uma forma e a outra forma é você, na sua tela de início, assim que você desbloquear o seu iPhone, você vai deslizar da esquerda para a direita. E assim, você também vai acessar esse super painel de controle. E à medida que você deslizar de cima para baixo, ou então de baixo para cima, novas informações vão aparecer. As informações que estão aqui, se você nunca mexeu nisso, você vai ter as configurações padrão. E para você ter acesso, configurar do seu jeito, colocar os aplicativos que são importantes, coisas que você não quer perder de jeito nenhum, você vai fazer o seguinte. Deslize lá para baixo e você vai ter a opção editar. Toque em editar e assim que essa tela aparecer, observe que existem coisas que estão com a bolinha vermelha e existem coisas que estão com a bolinha verde. O que está com a bolinha verde significa que você pode adicionar aos seus widgets. E assim, da próxima vez que você abrir, esse aplicativo que você acabou de selecionar esse widget, ele também será colocado. E para retirar, você vai tocar na bolinha de menos e pronto esse aplicativo. Não vai ter mais um widget especial para ele no seu painel de controle. É importante você saber também que quando você adicionar os widgets, você pode colocar o mais importante para cima e o menos importante para baixo. Tocando no famoso menu hambúrguer, que são esses três tracinhos que estão à direita do nome de cada aplicativo. Então basta você tocar, arrastar para cima, para baixo e deixar na posição que você quiser. De acordo com o que você tiver instalado no seu iPhone, os aplicativos, essas opções, se esses aplicativos tiverem widgets disponíveis, você vai conseguir ter acesso aqui. Marília, eu tenho um aplicativo, está instalado no meu iPhone e ele não aparece aqui. Então é porque ele não tem widget. Você vai escolher agora quais são as informações importantes para você e você quer acessar assim, rapidamente. Então, exemplos. Eu coloquei logo aqui em cima o meu calendário, porque é algo que sempre eu quero ficar de olho, sempre eu quero ver quando algum compromisso meu vai acontecer. Se você tem o Apple Watch e gosta dos famosos círculos, você também pode colocar o aplicativo de atividade e assim você vai ver no seu iPhone como é que os seus círculos andam. Tem também, se você utiliza o lembretes e quer sempre ficar de olho, você pode colocar os lembretes e ter acesso a essas informações sem sequer precisar abrir os aplicativos. Por isso que eu falo que os widgets, eles são como um super painel de controle. E quando eu digo super, é para você colocar exatamente o que você quer. Marília, tudo é importante. Não, não existe isso do tudo é importante. Se tudo é importante, nada é importante. Nosso filósofo, do sincero filósofo. Então, como o nosso filósofo falou aqui que tudo que é importante, nada é importante, você não vai seguir esse padrão. Então, você vai escolher quais são os aplicativos, as informações que realmente são importantes para você. Por quê? É para você acessar de forma rápida. Dá um simples deslizar e ter acesso a essas informações. Se você começa a colocar muita coisa, imagine, vai ficar aquele deslizar sem fim e assim, o que era importante, passa a não ser importante, porque vai se perder com tudo. Você pegou a ideia, né? E o que eu posso deixar aqui de sugestão que, com certeza, você tem que colocar aí nos seus widgets, é essa opção da bateria. Por que que ela é bacana? Se você possui um Apple Watch ou então os AirPods e tem outro aparelho conectado ao seu iPhone, você vai conseguir ter acesso, o status, como é que anda a bateria nesses produtos, através do widget. Vai saber se está 70%, 100%, 3%, acabou, vai acabar, tudo aí nesse super widget da bateria. Você já tinha ouvido falar ou conhecia dessa funcionalidade dos widgets? Se não, aproveite esse momento que está aí fresco, a informação está fresca na sua cabeça para personalizar e deixar o seu painel de controle pronto. E também para eu saber que você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com todos os seus amigos, porque eu tenho certeza que por essa eles também não esperavam. Por hoje é só e até a próxima. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite e se inscreva também no canal para não perder mais as novidades. No sininho, que fica aqui ou aqui. Não, 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 não.